Esse é o estado da minha cadeira para quem tem um petzinho em casa, né? O Blue faz essa festinha que vocês estão vendo na minha cadeira. Então, o que eu vou ensinar a vocês? Como fazer a sua cadeira ficar assim, ó. Linda! Vê se não ficou linda, bonita, maravilhosa. Ficou, não ficou? E é dupla face. É dupla face aqui, ó. Você pode escolher e colocar, ó, a outra corzinha, tá? Você quer uma coisa mais sóbria ou você quer uma coisa mais alegre. Gostaram? Então, querem aprender a fazer? Querem? Então, vem! Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Muito boa noite, pra quem é da noite. A TV Cláudia Lá se apresentando pra mais um Passa Fada Só. Vamos nessa. Vamos medir aqui, ó. Sobrando um centímetro pra cá e um centímetro pra cá. Tá? Ó. Tá dando 68. Vamos botar uma margenzinha maior? 69. Pronto. 69 pra cá. E aqui, ó. Daqui até aqui, ó. 34. Tá bom? Aí, aqui embaixo, nós vamos medir assim, ó. 43 pra cá, ó. Pegando aqui e aqui. E aqui, ó. 42. Tá vendo? Vamos ao que interessa. Meu tecido já tá cortado, tá? Essa aqui é a parte do encosto da cadeira. O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a marcação do quilte. Por quê? Porque fica mais fácil do que você trabalhar com ela já feito sanduíche. Por quê? Porque eu não vou usar a manta. Eu vou usar o acrilom pra fazer o encosto da cadeira. Como eu fiz na diagonal, então eu vou fazer aqui o quilte também na diagonal, olha. De uma ponta a outra. E tô fazendo com intervalos de 3 em 3 centímetros, tá? Por quê? Porque fica mais bonito. Mas você pode fazer maior se você quiser. 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. Aí é com vocês, tá? Pronto, turma. Aqui o tado, tá vendo? Em diagonal. Aqui, ó. Depois é só passar o ferro, que é com a canetinha que apaga, tá? Depois é só passar o ferro aqui, ó, que sai tudinho. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou fixar isso aqui no acrilom. Por que o acrilom não vou fazer com a manta? Porque a manta, gente, ela é muito grossa. Aqui, ó. Ela fica encorpada. Eu não quero que fique encorpada, porque isso vai atrás na cadeira. E não tem necessidade. Esse, como é o assento, então, eu fiz assim com a manta R2. Aqui, vou fazer com acrilom. Então, nós vamos o quê? Fixar com a cola temporária esse acrilom aqui. Como é que você faz? Gente, é só dar um jato aqui da cola, tá? E ir fixando. Ó. Tá? Pega aqui, ó. Fixa. E assim você vai fazendo, ó. Tá? Ó, turma. Colei, né? Recortei as aparas. Aparei aqui direitinho, ó. Tá vendo? Porque você sempre corta um pouquinho maior. Agora, nós vamos fixar o outro lado. Tá? Então, são dois tecidos que você vai cortar do mesmo tamanho. Naquela metragem que foi dada ali no início. Tá bom? Aqui, como é que você vai fazer? A mesma coisa. Colocar a colinha. E prender aqui, ó. Pra fazer um sanduíche. Tecido que eu uso. Gente, eu só uso o tricoline, tá? Depois que eu boto eles de molho. Pra eles sangrarem e encolher o que tem que encolher. Tá bom? Então, fixando aqui. Eu vou quiltar aqui, ó. Pra ficar assim, ó. Tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro. Então, vou fixar. Vou fazer o quilte. E já mostro pra vocês. Tá praticamente terminado. Que é só colocar o viés. Coisa prática e rápida, hein? Nossa mãe do céu. Só dou uma mão com açúcar pra vocês. Segura aí. Então, eu passei. Refilei aqui do lado, tá? Porque sempre fica meio torto, tá? Você bota na base aqui e corta tudo direitinho pra ficar certinho. Agora, eu peguei o viés, ó. O viés. Dobrei no meio. Estiquei, ó. Estiquei. Vou passar uma costurinha aqui em cima, igual que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Passei uma costurinha aqui. E vou cortar de 15 em 15 centímetros. Quatro tiras. Tá? Primeiro, eu vou passar aqui o... O ponto aqui. Aí, depois, eu vou cortar em quatro tiras. Pra quê? Ó. Porque eu vou precisar amarrar na cadeira. Então, vão ser duas pro lado de cá. Aqui, ó. E duas pro lado de cá. Tá? Botei aqui três centímetrozinhos aqui. Tá? Ó. Os quatro cantos. Tá tudo fixado. Agora, passar o viés. Gente, quem não sabe passar viés... Quer passar um viés reto? Dobre o viés no meio. Sem puxar, tá? Dobre no meio. E simplesmente encaixa aqui, ó. E passa uma costura. Tá? Quando chegar aqui... Quando chegar aqui, ó. O que você vai fazer, ó? Você vai virar aqui, assim, ó. Ó. Fazer esse biquinho aqui. E passar a costura aqui, ó. Ó. Tá? Vai ficar esse cantinho mitrado aqui. Não fica assim um acabamento, assim, dez mil por cento. Mas dá pra fazer tranquilamente, tá bom? Ou quem quiser pode fazer desse jeito aqui, que é um jeitinho mais complicado. Mas dá no mesmo também. Tem aí, ó. No meus cards aí. Ou no final da tela desse vídeo. O vídeo remetendo a colocar viés. Tem três formas de colocar viés, tá bom? Então, eu vou colocar isso aqui. E essa parte tá finalizada. Aí, nós vamos pra outra parte. Que é essa aqui. Teoricamente, gente, é a mesma coisa. O mesmo passo a passo daqui é o daqui. A única diferença é que esse aqui é com a manta. Essa é a única diferença. Tá bom? Agora, turma. Então, vamos a essa parte aqui, ó. Tá vendo como é que essa fica mais fofinha? Ó. Como é a parte da poupança. Então, a gente colocou a manta. Essa manta que eu tô usando é a R2, ó. Tá? Porque é R2. Porque ela tem cola desse lado e cola desse. Então, nós vamos pegar o ferro. E fazer com que essa cola solte daqui, ó. Não é passar não, tá, gente? Se passar, não solta não. Tem que deixar o ferro pra cola soltar. Tá? Quem não souber fazer, também tem um vídeo aí que mostra passo a passo. Como você faz isso aqui. Como ela é a R2, que é resinada dos dois lados. Então, não precisamos usar a cola temporária. Pregou esse lado aqui? Tem sempre que cortar a manta, gente. Um pouquinho maior, tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e... Tocar o sininho pra ativar as notificações. Cortado, tá vendo, gente? Agora, vamos virar. Pegar o outro lado, gente. As medidas, a gente já tirou essas medidas, tá? Lá no início. E fazer a mesma coisa, ó. Com o ferro, vamos fazer o nosso sanduba. Ó. Tá? Ó como é que fica coladinho. Pronto. Aí, turma, ó. Agora, vamos fazer a marcação, que é igual aqui, ó. Na diagonal, de 3 em 3 centímetros. Gente, ó. Aqui, eu passei a linha de bordar em cima clara. E embaixo, eu passei o azul, o marrom. Todas duas com linha de bordar. Por quê? Porque isso aqui, tanto você vai usar desse lado, quanto você vai usar desse lado. Então, não pode estar uma coisa feia, né? Na parte de baixo. Então, vamos fazer a marcação aqui na diagonal, de 3 em 3 centímetros. E quiltar isso aqui com ponto reto. É só passar a máquina aqui, gente. Em cima da linha que você tá fazendo no ponto reto. Tem bicho de 7 cabeças nenhum. Gente, essa aqui é uma régua de 15 centímetros de largura. Então, como ela é de 15, né? 15 é múltiplo de 3. E eu tô fazendo linhas de 3 em 3 centímetros. Então, eu posso marcar tanto de um lado da régua, quanto do outro lado. Tá? Isso economiza tempo. E praticamente tá pronto, gente. Só colocar... Você mede lá na cadeira, onde é que ficou a guarda da cadeira aqui, ó. Tá? E bota aqui, ó. Dois indo lá de cá e dois indo lá de cá. Colocou o viés e tá pronto. Então, essa parte aqui foi só mesmo pra fazer o sanduíche. Tá bom? Então, só vou mostrar pra vocês depois tudo na cadeira bonitinho, já pronto. Vamos lá! Oi! Terminei tudo! Tá lá terminandinho. Existe isso? Não sei se existe não, mas tá terminado. Vocês vão ver assim que eu acabar de... É, tá que a ela lá pra vocês? Inscreva-se aí, ó. Embaixo do meu canal. Compartilhe. Dê muito like. Dê bastante, dê bastante, dê bastante. Porque esse ano eu vou tentar fazer as coisinhas assim na molhada pra vocês, tá? Muito difícil não, mas também não é muito fácil não. Tá bom? Vamos compartilhar aí, ó. Vocês mandam pra cá e eu mando pra aí. Vamos fazer uma troca aí esse ano do que vocês querem. Mas pegue assim uma coisa assim mais geral, mais global pra eu fazer. Porque se você pedir uma coisa muito particular, fica difícil. Tá bom? Então, dá uma olhadinha agora no final do vídeo como é que ficou as minhas duas cadeirinhas. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo. No coração de todos vocês. Aí, fui! E aí, fui! Obrigado.